Os Top do Forró Avisada sobre cada E quando eu chego no forró, solto o pancadão As gordinhas vai dançando, balançando o rabetão É os Top do Forró que balançam a multidão Pega essa gatinha e vai dançando no salão Balança pra lá, balança pra cá Segura essa gatinha e vai dançando sem parar É bola pra lá, é bola pra cá É os Top do Forró que vai fazer você dançar Balança pra lá, balança pra cá Segura essa gatinha e vai dançando sem parar É bola pra lá, é bola pra cá É os Top do Forró que vai fazer você dançar É pra tocar nos paredão e também carro de som Na boca da galera esse swing vai ser bom É pra tocar nos paredão e também carro de som Na boca da galera esse swing vai ser bom Balança pra lá, balança pra cá Segura essa gatinha e vai dançando sem parar É bola pra lá, é bola pra cá É o estope do forró que vai fazer você dançar Balança pra lá, balança pra cá Segura essa gatinha e vai dançando sem parar É bola pra lá, é bola pra cá É o estope do forró que vai fazer você dançar Os Top do Forró Essa música eu quero dedicar Especialmente para o nosso empresário Rodrigo E toda a galera de Campo Alegre de Lourdes da Bahia Aquele abraço, macho velho Para a nossa Maria, a rocha, meu velho Olha meu amor Te peço desculpa Se te magoei, pelo amor de Deus Se você me ama Como você fala Vai me entender só mais uma vez Olha meu amor, é um caso complicado Se eu pudesse eu estaria aí do seu lado Eu estou sofrendo, mas consigo entender Sei que não é fácil pra mim, nem pra você Olha meu amor, é um caso complicado Se eu pudesse eu estaria aí do seu lado Eu estou sofrendo tanto, mas consigo entender Sei que não é fácil pra mim, nem pra você E aqui vai um abraço dos Top do Forró A toda a galera da Master Vidros Aquele abraço, macho velho Olha meu amor Te peço desculpa Se te magoei, pelo amor de Deus Se você me ama Como você fala Como você fala Se eu pudesse eu estaria aí do seu lado Eu estou sofrendo tanto, mas consigo entender Sei que não é fácil pra mim, nem pra você Olha meu amor Olha meu amor, entenda É um caso complicado Se eu pudesse eu estaria aí do seu lado Eu estou sofrendo tanto, mas consigo entender Sei que não é fácil pra mim, nem pra você Eu estou sofrendo tanto, mas consigo entender Os Top do Forró Moda apaixonada pra galera curtir aí, ó Alô meu patrão Rodrigo Bora balançar, macho velho Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me fez? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar, o som do carro no tal Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor O meu amor me deixou Manda um abraço para o seu amigo Tádico O homem do Fosquinha Bota os Top do Forró Manda um abraço para tocar no paredão aí, macho velho Seu polícia que eu separei Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente Será que o senhor Será que o senhor me tem? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Me afogando no ar, o som do carro no tal Manda a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia sarda Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me disse um milhão de não E me mandou embora Me falou que ia doer Mais que um dia sarda Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse um milhão de não Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem disse que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Então fala por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora Oh meu que homem chora E não é pouco não Ainda mais se tiver Um copo cheio de piorra do lado Aí ele chora com bolos Os top do forró Se você quiser levar os top do forró Pra qualquer lugar do Brasil O telefone para contato é 062-98547-4677 Noite linda de sol Estrela brilha do céu As abelhas derrando Caso fazendo fé Tô apaixonado Perto daqui bem longe Só vejo o tempo passado Subindo pé de alfas Pro melhor chegar Tô apaixonado Ela me deixou A perna fiou E eu fiquei sem pai Sem mãe Sem filho Meu cachorro Eu acho que ele exagerou Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Noite linda de sol Estrela brilha no céu As abelhas derrando Caso fazendo fé Tô apaixonado Perto daqui bem longe Só vejo o tempo passado Subindo pé de alfas Pro melhor chegar Tô apaixonado Ela me deixou A perna fiou E eu fiquei sem pai Sem mãe Sem filho Meu cachorro Meu cachorro Me chamou de louco Eu acho que ele exagerou Um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje No forró A pisada Subengada Tudo começou Você jurou Que era amor E agora vem falar pra mim Que tudo acabou A nossa história de amor Não pode acabar assim Te amo loucamente Quero um bolso só pra mim Viver sem você não dá E nossos planos em casa Oh Daniela Saio pelas ruas a te procurar Louco de saudade pra te encontrar E eu faço de tudo pra te conquistar Oh Daniela Oh Daniela Já que pra você Já que pra você tudo acabou Sei que encontrou um novo amor Sofrendo e bebendo Aqui estou Vem me amar Busca nova no top do forró Falando de amor Tudo começou Você jurou que era amor Você jurou que era amor E agora vem falar pra mim E nossos planos no top do forró E nossos planos em casa E nossos planos em casa Oh Daniela Já que pra você Já que pra você tudo acabou Sei que encontrou um novo amor Sofrendo e bebendo Sofrendo e bebendo Aqui estou Vem me amar Saio pelas ruas a te procurar Louco de saudade pra te encontrar E eu faço de tudo pra te conquistar Oh Daniela Já que pra você tudo acabou Sei que encontrou um novo amor Sofrendo e bebendo Aqui estou Vem me amar Os top do forró E aqui vai um abraço Dos top do forró Ao nosso grande amigo Chico Carreteiro Alô Chico Para balançar Machuvel Esse é o Zé Maria Nos teclados O fome do chapéu Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida Minha esposa e amiga A minha namorada Você era na cama A minha prendidama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir Que ir embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda a calma Procurei minha alma Algo pra lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por engano Você quer voltar Não tem meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou desistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueço o meu drama Volte à nossa cama Venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Eu não vou desistir Os Top do Forró. A Pisada Suingada. Se essa tristeza de lado vem dançar o swingado com os top do forró. Vem que aqui tem alegria e o som que contagia você não vai ficar só. Deixa essa tristeza de lado vem dançar o swingado com os top do forró. Vem que aqui tem alegria e o som que contagia você não vai ficar só. Vamos tocar a noite inteira só pra ver você dançar. Vamos fazer zoeira até o dia clarear. Vem dançar agarradinho vou fazer você suar. Vou tocar piseiro bom pra galera balançar. Vamos tocar a noite inteira só pra ver você dançar. Vamos fazer zoeira até o dia clarear. Vem dançar agarradinho vou fazer você suar. Vou tocar piseiro bom pra galera balançar. Vem dançar agarradinho vou fazer você dançar o swingado com os top do forró. Vem, deixa tudo de lado esqueça todo seu passado e vem cair no forrozão. Vem que aqui tem alegria você tira essa tristeza de dentro do coração. Vem, deixa tudo de lado esqueça todo seu passado e vem cair no forrozão. Vamos tocar a noite inteira só pra ver você dançar. Vamos fazer zoeira até o dia clarear. Vem dançar agarradinho vou fazer você suar. Vou tocar piseiro bom pra galera balançar. Vamos tocar a noite inteira só pra ver você dançar. Vamos fazer zoeira até o dia clarear. Vem dançar agarradinho vou fazer você suar. Vou tocar piseiro bom pra galera balançar. Vem dançar agarradinho vou fazer você dançar. Vem dançar agarradinho vou fazer você dançar. Vem dançar agarradinho vou fazer você dançar. Os top do forró. Os top do forró. Alô Gregório vai no abraço do nosso patrão Rodrigo pra você macho velho. Vai te balançar o som aí ó. Abri meu tampão do carro no posto de gasolina e calibrei o som. Pra galera dançar. Os caras estão pulando mais que touro de rodeio. E eu com certeza tô no meio. A mulherada chegou passando pancada com a mão na cinturinha. Descendo até o chão. Descendo até o chão. Vi eu no meio doidão. Tomando uma gelada. 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 De queixo caído. Tomando uma gelada. Tomando uma gelada. Tomando uma gelada até o chão. Tomando uma gelada. Tomando uma gelada. Os Top do Forró Um abraço especial por Romário Bartins O fera do forró Em BH e aquele abraço, meu filho Só quero saber O que fazer pra você Ver de encontro a mim Sei que estou apaixonado por ti O que ele tem que eu não tenho Amor Só te quero amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor Amor Nada por te fazer Com destino separado Vou tentar outra vez Só te quero amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Se tu soubesse como estou sofrendo Daria tudo para ser seu dono Pois essa dor Pois essa dor está me consumindo Hoje essa dor está me consumindo Quero te amar Quero te amar sem pensar no tempo Como eu queria que não fosse um sonho Estar contigo a todo momento Mas o destino te levou para outro Amor Deixa eu entrar Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor Amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que quero é te dar amor 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 Os Top do Forró Esse é o Os Top do Forró, ao vivo no Barrecanto do Norte Alô, Kel, se não paga a pensão, deixa o pega, meu filho Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim, ex-mulher É pra sempre, se tiver filidão, tem que pagar a pensão Chega com o jeitinho, presta as flusas, tenta pagar negão E se não tu vai parar na prisão, não tem com pressa Não tem jeito, na hora de fazer bebê, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segura o seu pepino, que a pensão você vai ter que pagar Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim Ei mulher, é pra sempre Se tiver filidão, tem que pagar a pensão Chega com o jeitinho, presta as flusas, tenta pagar negão E se não tu vai parar na prisão, não tem com pressa Não tem jeito, na hora de fazer bebê, é tudo tão perfeito Ajoelhou, vai ter que rezar Segura o seu pepino, que a pensão você vai ter que pagar Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim Eu tô com o pé dito da prisão, tô no terceiro mês E não pago a pensão, já tô no fim Escola uma grana pra mim, patrão Me empresta uma grana pra mim Os Top do Forró Ô, paixão! Isso é os Top do Forró, viu? Ao vivo! Essa é pra mim o paixão, viu? Sem você eu não consigo respirar no amanhecer Sem você a noite eu já não posso adormecer Sem você nessa cidade sei que vou me enlouquecer Larga tudo, vem correndo, vem depressa, vem me ver Te amo demais, menina Te amo demais, Camila Te amo demais, Camila Te amo demais, menina Alô, Rádio Cidade FM de Montalvânia Alô, Tico da Mata Aquele abraço, meu velho O meu peito está vazio com a falta de você Na cabeça sua imagem não consigo te esquecer Este grande sentimento já não posso esconder Vou convidar pra todo mundo que eu amo você Te amo demais, menina Te amo demais, Camila Te amo demais, Camila Te amo demais, menina Essa é a inédita dos top do forró Seu ar a paixão Os top do forró Os top do forró Ao vivo no Barrecanto do Norte Falando de amor pra galera Curtei, ó Eu agora descobri que cê, cê não sou nada Te quero de volta Meu amor que irá voltar Meu amor não desculpe se eu sou a metade A outra parte é você Viver sem você não dá Eu não consigo ficar sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo acessar seu corpo coladinho ao meu Baby, volta pra mim Vem que eu sou torto seu Esse fogo no peito renova a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero ser sempre seu namorado E pra sempre ficar do seu lado E nunca mais me ver separado Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Não aceito o fim Te amo tanto amor Te amo tanto amor Eu não consigo ficar sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca Não consigo acessar seu corpo coladinho ao meu Baby, volta pra mim Vem que eu sou torto seu Esse fogo no peito renova a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero ser sempre seu namorado Quero ser sempre seu namorado E pra sempre ficar do seu lado E nunca mais me ver separado Te amo muito mais Te amo tanto amor Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Não aceito o fim Te amo tanto amor Porque tudo acabou Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Não aceito o fim Os top do forró Um abraço especial pro nosso irmão Ivan Inzael Está sempre acompanhando os top do forró Por onde passa Pode tocar aí meu Fica é sucesso Ei menina Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chegou para ficar Eu deixei o topinho Me joga de ladinho Me vai na menina Só no sapatinho Ei girl Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chegou para ficar Eu deixei o topinho Me joga de ladinho Me vai na menina Só no sapatinho Me ser Dançar Fazer você girar A bala Sacudir E a galera vai curtir Me ser Dançar Fazer você girar A bala Sacudir E a galera vai curtir Pois é Abra a tampa Do estilo E solta o som Meu filho É o top do forró Ao vivo Macho Ei menina Ei menina Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chegou para ficar Me mexe o topinho Me joga de ladinho Me vai na menina Só no sapatinho Ei girl Chega e vem pra cá Essa dança nova Que chegou para ficar Me mexe o topinho Chega de ladinho Me vai na menina Só no sapatinho Me ser Dançar Fazer você girar A bala Sacudir E a galera vai curtir Me ser Dançar Fazer você girar A bala Sacudir E a galera vai curtir Os top do forró Se você quiser levar os top do forró Pra qualquer lugar do Brasil O telefone para contato é 062-985-474677 Se eu te forralar no meu capoco Você vai ficar é louca Boca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E pouco não meco Também não arrego Bora, 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 bora Vambora se entroçar Vambora, bora, bora, bora Vambora se enfregar Vambora, bora, 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 bora Se acabar neném Só no ralo e rola E no bem Vambora, bora, bora, bora Vambora, bora, 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 bora No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Louca, deixa, amigo Diga o que sente Esta noite vai Ficar em nossas mentes Se eu te corralar No meu capoco Você vai ficar é louca Boca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se acabar E pouco não meco Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se entroçar Vambora, 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 vambora Vambora se enfregar Vambora, vambora, vambora Vambora se acabar, neném Só no ralo e rola E no bem Vou deixar minha boca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Louca, deixa, amigo Diga o que sente Esta noite vai Ficar em nossas mentes Vou dar um abraço especial Pro nosso amigo Cairo O terra seca do Goiás Aqui na taça Machuvel Os Top do Forró Esse é o Top do Forró Ao vivo no Barricanto do Norte Um abraço especial Pro refrigeração Araújo Para Machuvel Alô gatinha, alô rapaziada Vai conversar no show Segura a pancada Daqui do palco Deixa com nós Ouça o som Sinta minha voz Aí embaixo galera é com você Um bote pa muer Alô gatinha, alô rapaziada Vai conversar no chão, segura a pancada Daqui do palco, deixe com nós Ouça o som, sinta a minha voz Aí embaixo, galera, é com você Bota pra moer, bota pra moer, bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer, bota pra moer Bota, 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 bota pra moer Bota pra moer, bota pra moer, bota pra moer Os top do forró Tem mulher bandida aí, tem Um abraço especial pro nosso amigo João, da Oriente Pedras Alô João, aquele abraço, macho velho Cansei de te procurar Decido e vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de ver Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Que fã Você jurou não me amar Coração te desejar Só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Oh bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Não sei de te procurar Decido e vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de ver Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Que fã Você jurou não me amar Coração te desejar Só queria me envolver Bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Oh bandida Vou sair da sua vida Mesmo tu sendo tão linda Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri